Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Pra registro, essa é a tentativa 1.357.839 de gravar esse vídeo. Tá dando mais de problema, gente. Parece que o universo tá falando assim, ó, não é pra fazer vídeo de Handmaid's Tale. Mas aí o universo é que lute. Exato. Ontem tentamos gravar esse vídeo, gravamos um reaction dos trailers que saíram, que era algo que muito pediram pra gente nas redes sociais. Tipo, vocês não vão falar de Handmaid's Tale, não vão falar. A gente queria muito falar. A gente gravou, colocou no ar, e aí o que que acontece? Bloqueado! Uma empresa da Turquia bloqueou nosso vídeo pra 97% do nosso público. E aí eu quero saber se por acaso tem alguém na Turquia mantendo Elizabeth Voss e Margaret Atwood em cativeiro. Exatamente. Porque eu não tô entendendo de onde a Turquia virou dona de ponto da Aya. É, exato. Mas o fato é que o nosso vídeo foi bloqueado, a gente tentou mexer nele de diversas formas, pra tentar facilitar ali a vida do robô do YouTube, mas ainda assim, não rolou. Hoje a gente já tentou quatro vezes gravar esse vídeo, essa é a quinta tentativa. Toda hora dá um problema diferente, mas agora eu tenho fé, Pandamento. Agora vai. É. Agora vai. Assim como o Guilherme, se não fosse a perseverança de June, a gente não teria essa história pra contar com você. Exatamente. Vamos ser perseverantes, independente de quem tenta nos impedir. Como diz a querida June, somos a resistência. Somos. E nada vai abalar nossas estruturas. Exatamente. Eu sou a cara de plena, sendo a resistência. Bem aqui, ó. Plena. Eu sou a resistência plena. Isso aí, Crisqueira. Vamos lá. Dia 14 de setembro estreia a quinta temporada de The Handmaid. E como vocês muito bem sabem, teremos cobertura aqui no canal, porque sempre temos cobertura aqui no canal. Exatamente. Temos cobertura de domingo a domingo, todos os dias. Temos lives inconsequentes acontecendo agora aqui neste canal. Quer falar pra galera a nossa agenda, Pandamento? Sim. Segunda-feira nós temos, através do Espelho, que são reflexões filosóficas sobre a nossa realidade do caos contemporâneo. Eles são reflexivos, eles. É, com o Espelho. Os seus olhos são espelhos d'água. Tá bom. Sigamos, sigamos. Terça-feira, teoricamente, nós vamos descansar. É, teoricamente. Quando não falhamos em algum dia de conteúdo, Crisqueira. Aí a gente paga na terça. Exatamente. É o dia de pagar dívida. É o dia do Serasa, desse canal, entendeu? Se estamos te devendo alguma coisa, taca na terça-feira. Quarta-feira nós estamos no Spoiler Alert no canal do Mike Santana. Comentando sobre Marvel e recebendo acusações infundadas de que cobrimos apenas Marvel na internet brasileira. Isso, Marletes. Ara. Acho inconsequente da parte de vocês falar isso. Aí, pra corroborar, na quinta-feira falamos sobre o Chihook, que é Marvel também. É. Cadê a DC nesse canal? Quinta-feira também temos um videocast rolando. Fala, meu povo cast, às 20 horas, sempre recebendo um convidado novo aqui no canal. Crisqueira, as mais línguas estão falando por aí que a primeira temporada vai ter o seu fim. Vai. Olha isso. Digo pra você que já, já. Eita, Brasil! Com 15 episódios esse ano, porque a gente tem aqui uma cobertura inconsequente de séries sendo lançadas todas ao mesmo tempo. Exatamente. Tá faltando tempo pra dormir. Na sexta-feira, a partir da próxima semana, dia 2 de setembro, teremos cobertura de Os Anéis de Poder, nova série do Senhor dos Anéis, que vem aí com tudo no Prime Vídeo. Exatamente. Então, a partir da próxima sexta-feira, você já tem o seu encontro marcado com a gente aqui no canal, às 20 horas, pra comentar os episódios novos de Os Anéis de Poder. Boa, Crisqueira! Sábado é dia de entregar conteúdos diversos pra você, como hoje. Estamos aqui entregando esse vídeo e hoje tem live aqui no canal, comentando tudo de extra que saiu durante a semana sobre Casa do Dragão. Olha isso, Crisqueira! Então, você tem o encontro com a gente ao vivo hoje, às 20 horas, aqui no canal também. Boa! Domingo tem o quê, Pandaband? Até não ter música nova de Game of Thrones, a gente vai ser nessa aí. Mas eu acho que a música vai ser nessa pegada aí. Você acha que vai ser igual? Os acordes vêm. Eu acho que os acordes vêm. Mas temos cobertura de Casa do Dragão. E aí, o que que acontece, gente? A partir do momento que a gente cria conteúdo de Casa do Dragão, ele se florifera e coa pela semana com diversos conteúdos exponenciais. Tipo, surgiu uma dúvida, surgiu uma notícia, surgiu qualquer coisa. A gente tá aqui no canal falando sobre Casa do Dragão. Só que qual é o trelelê do momento? The Handmaid's Tale, quinta temporada, estreia nos Estados Unidos, dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro é uma quarta-feira. Eita, Brasil! Consequentemente, não sabemos porque Dona Parman Plus ainda não falou nada quando essa série estreia no Brasil. Não sabemos se vai ser no mesmo dia, se vai ser no dia seguinte ou aos domingos, como era com a quarta temporada. E aí vem a nossa grande questão. Se essa série chegar simultânea no Brasil, dia 14 de setembro, quarta-feira, teremos uma live quarta-feira, meio-dia, aqui no canal, comentando. Pô, seria legal isso, hein? E aí teremos lives semanais, toda quarta-feira, na hora do almoço, ali, mais ou menos, comentando o episódio novo de The Handmaid's Tale. Sim. Caso essa série seja lançada aos domingos, como foi na quarta temporada aqui no Brasil, teremos uma live extra aos domingos, provavelmente ali, próximo da hora do almoço, ou no finalzinho do dia. Mas não me perdi a gente comer um churrasco, Cris. Não vai estar tendo. Ali pelas bandas das 5 horas. Eu lembro que na quarta temporada a gente fazia live aos domingos, às 18 horas. Vamos ver se vai rolar. Vamos esperar aí o posicionamento do Parman Plus para definir com vocês o dia e o horário das nossas lives. A gente quer fazer. Em live. Exato. Para ser mais espontâneo. É isso. Mas se tiver muitos impeditivos, a gente não sabe como é que vai ficar. Essa já é a confirmação aqui da gente. Vai ter cobertura. Vai. Teremos lives semanais comentando os episódios, sim. Sim. Mas não sabemos o dia exato que isso vai rolar. Estamos juntos com a Dione tentando sair do Canadá e voltar para aquele rádio. Não sei. Aguarde. Ó, no dia 14, então, na quarta-feira estreia. E eu já vi boatos por aí de que vai ser no dia 18 a estreia do Brasil. Vamos ver. Dia 18 é domingo. Eu acredito que pode ser que o Parman Plus realmente faça isso. A gente está esperando aí essa confirmação. Então, a gente avisa tudo para vocês. Fica ligado sempre no nosso Instagram, arroba coxinha nerd. E na nossa comunidade aqui do YouTube. Sim. Que a gente conta tudo para vocês também e vai adiantando sobre as coberturas. Boa. Bom, agora que a gente já falou da agenda completa e não pode fazer o reaction do trailer porque a Turquia está nos perseguindo, vamos comentar um pouquinho do que a gente espera para essa quinta temporada de The Handmaid's Tale. Exatamente. Eu espero os testamentos e Mayday para começar. Nossa, mas é muito cedo, Cris. Não, não acho cedo. Eu sei que a gente até conversou sobre isso durante o reaction que ninguém viu, mas depois refletindo sobre, tem muita coisa ainda para rolar. Mas eu acho que pode ter salto temporal. Ah. Entendeu? Eu acho que pode rolar um salto temporal. Porque assim, nos dois teasers que já foram lançados, inclusive essa semana saiu um novo bem legal, a gente vê que tanto o Luke quanto a June, eles estão muito focados em recuperar a Hannah. É. E a Hannah é um ponto muito forte nessa história. Sim. Afinal de contas, ela está sendo criada ali para ser uma esposa dentro de Gilead, né? Ela tem os privilégios de estar sendo criada para isso. É. E a criação de uma esposa é algo que a gente não viu ainda na série e que a gente vê em todos os detalhes no Livro dos Testamentos. Então eu acho que a gente vai ver ali a Hannah na escola, ela sendo doutrinada e toda aquela parte dela mais jovem com as meninas na aula. A questão dos bordados, como é importante. A tia Lídia velhinha. A tia Lídia, as outras tias que a gente sabe que são extremamente importantes ali dentro do processo desses ensinamentos. Já apareceu esse lugar, né? Na quarta temporada, a gente já viu que ele é uma realidade. É. O lugar onde as tias ficam. E em contraponto, tem ainda a política dos comandantes afetando o Canadá e o Mayday se escondendo de todas as formas para não ser derrubado. Exatamente, a June acabou de matar o Fred. Ela vai, e é o que fala no teaser, tem uma frase muito boa que é, eles não vão deixar a morte de um comandante pelas mãos de uma aia barato. Não tem como deixar isso barato. E a gente sabe que a Serena tá ali com sangue nos olhos. Exatamente. A gente também vê a ação dos Estados Unidos, né? Ainda tentando rejigatar o que foi um dia o seu país. Sim, teremos muitos jogos políticos, principalmente jogos políticos entre Estados Unidos, Canadá e essa parte do estado de Gilead, que é onde tem ali essa teocracia comandando politicamente. Eu acho que a gente tem muita história de os testamentos que dá pra contar. Eu acho que a Margaret Atwood entregou esse livro exatamente pra servir como base de roteiro. E aí a gente pode comparar muito com o George Martin. Sim. Que fez fogo e sangue exatamente pra ter ali uma história que seja canon pra adaptação de Casa do Dragão. Eu acho que esse livro veio pra isso, sabe? É meio que o olhar da Margaret sobre esse universo. O ponto de vista da história das tias e da Hannah, principalmente. Pra gente ter uma adaptação bem feita. É. Que a série não explora, porque no livro do conto da Aia não tem isso. É. É interessante que é igualzinho ao George Martin mesmo. É você escrever algo que tá só dentro da sua cabeça. Sim. Você perceber que o público enxergou outras coisas que podem ser atrativas pro crescimento da ideia ou não. Sim. E adaptar alguma coisa que tá no meio termo. Sim. É um novo livro de uma nova história em que você enxerga a sua intenção inicial. O que faltou a ser estabelecido como regra pra chegar ao objetivo inicial. Esperado. Escrevendo a história, né? E como esses autores, eles claramente não vão ficar ali dedicados ao projeto de escrever roteiros de episódios. Exato. Porque tem gente mais qualificada pra isso. Eles acabam desenvolvendo determinados livros só pra ser canon. É. É assim, cara. Caso você vá desenvolver essa parte da história, ela é assim no meu universo. E sou eu que tô dizendo que é assim. E isso também acaba sendo uma jogada de marketing boa, porque primeiro ela vende mais livro, o que é bom pra todo autor. Exato. Os fãs acabam confiando mais na adaptação. Principalmente se eles disserem assim, ah, essa quinta temporada tem como base trechos do livro Os Testamentos. Aham. Aí os fãs falam, ok. Então eu acredito nessa temporada. Eles não tão aqui inventando a roda tentando colocar a palavra na boca de Margarete. É. Eu acho bem legal. Fora a possibilidade de adaptar novas histórias. Sim, exatamente. Como por exemplo, Elias Grace, que a gente ama. Perfeito Sem Defeitos, a adaptação. E a gente já... Tem vídeo aqui no canal, inclusive. Exatamente. Cara, eu já quero recomendar aqui pra vocês a assinatura do Paramount Plus. Boa. Pra quem quiser acompanhar a série The Handmaid's Tale junto com a gente essa quinta temporada, não assista Pirata. Não. Assine o streaming aqui no Brasil. Eu sei que é streaming demais, então eu vou deixar o link do afiliado bem aqui na descrição do vídeo. Caso você queira assinar pelo nosso link, a gente já agradece de antemão. A gente vai deixar o link aqui do streaming. Aham. Pra vocês assinarem. Boa. Paramount Plus. Dentro do All Play, você tem dentro do All Play, no plano light lá que tem o Paramount Plus, que a gente pesquisa. Exatamente. Pra recomendar pra vocês. Até porque a gente também tem que economizar aqui em casa, né? Exatamente. Tem ali todos os canais de TV por assinatura ao vivo. Aham. Tem vários conteúdos muito legais, além do Paramount Plus. Então você acaba tendo um combo de sucesso ali pra você assistir muita coisa bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E de novo, é link afiliado. Comenta aqui o que você acha que vai ser adaptado pra essa quinta temporada de The Handmaid's Tale. Se você concorda com a nossa teoria de que vem aí os testamentos e a história de Hannah. É. A história não contada de Hannah. Eita. A futura possível esposa de Gilead. Hum. Será que ela vira esposa? A galera que leu o livro já sabe qual é a história de Hannah. Tem quem assistiu a live também aqui. Tem lives sobre os testamentos aqui no canal. Pra quem não leu o livro, a gente tem uma live que a gente comentou todos os detalhes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Boa, Cris. Tchau, Tô Panda Andes. Tchau, Tô Cris e Guerra. Então comenta aí qual é o nível de ansiedade expectativa para a quinta temporada de The Handmaid's Tale. Contamos com vocês aqui na nossa cobertura agora a partir do dia 14 ou 18 de setembro, não sabendo. Beijos. E esse vídeo saiu finalmente. Tchau. Tchau.